Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador e estudante de nutrição trazendo mais um vídeo, um conteúdo de saúde para melhorar a vida de vocês hoje num ambiente um pouco mais diferente, um pouco mais caseiro fora do campo, fora da praia, onde fica a ventana e tudo mais enfim, vou variando aí também os locais de gravação mas o que importa é, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal deixe seu like e ajude esse canal a crescer para atingir e mudarmos transformarmos a vida de cada vez mais pessoas estamos aqui em mais um quadro de perguntas e respostas Wesley Responde, até que vocês possam me sugerir algum nome que talvez combine mais, por enquanto vai ficar o Wesley Responde fica mais fácil de vocês encontrar também, caso queira pesquisar na playlist aqui, desses tipos de vídeos, desse formato específico e vamos para o vídeo, há um tempo atrás, teve uma caixinha de perguntas os meus stories e enfim, sempre estou colocando então se você não me segue lá no Instagram, vai lá me seguir para mandar sua dúvida e quem sabe a sua dúvida não apareça aqui e mandaram a seguinte pergunta vitamina D abaixo de 60, devo fazer o uso de 600 mil e de vitamina D? e de forma mais clara, direta e objetiva possível, minha resposta é não e se você quer entender um pouco mais, fique nesse vídeo porque eu não compactuo muito com a ideia de tomar 300 mil, 600 mil e de vitamina D uma vez por mês, a cada 3 meses, a cada 6 meses porque o nosso corpo absorve e se dá muito melhor com doses menores e diárias do que doses cavalares, altíssimas de tempos em tempos se não fosse assim, o nosso corpo não teria o próprio sistema de sintetizar vitamina D absorvendo os raios do sol e convertendo ali na pele em reação com colesterol, enfim, através dos seus processos metabólicos ou seja, o nosso corpo ele vai lá em 10, 20 minutos ele produz 10 mil, 20 mil e de vitamina D ou seja, uma dose ali padrão, digamos assim então você fornecer ao seu corpo 300 mil, 600 mil e de uma vez ainda que seja com um bom intervalo de espaço de tempo isso não vou dizer que faz mal mas não é a melhor das escolhas é a mesma coisa a água você não bebe 5 litros de uma vez, uma vez por dia e aí só vai beber mais 5 litros no dia de amanhã não, você bebe um copo aqui, um copo dali 40 minutos um copo dali 2 horas porque você teve um compromisso a fazer dois copos antes do almoço e assim por diante você vai fracionando ao longo do dia a quantidade de água que você está bebendo a mesma coisa, por que com o sol tem que ser diferente? por que com a quantidade de vitamina D tem que ser diferente? por que com qualquer outro suplemento tem que ser diferente? não, por que não fazer aquilo que é melhor e mais adequado para o seu corpo, beleza? uma outra pergunta que mandaram foi o seguinte glutamina, quantos gramas por dia? e aí, de forma rápida e simples também 5 a 10 gramas por dia e aí se você quer entender um pouco mais individualmente existem alguns casos específicos que podem ser até mais de forma contundente, podemos dizer assim os estudos mostram certa segurança eficácia até 40, 45 gramas por dia além disso, já começaram a entrar ali num quadro de excesso e talvez sem grandes diferenças, digamos assim por exemplo, se você usa 5 gramas por dia e dependendo do tipo de pessoa que você é do seu objetivo pular para 20 gramas vai ter um benefício enorme por exemplo, se você é uma pessoa sedentária tem problema de gestir e tudo mais 5 a 10 gramas ali já é suficiente já é extremamente seguro e vai surtir grandes efeitos já nos primeiros dias e nas primeiras semanas de uso agora, se você é um atleta de alta intensidade ou pratica musculação de forma externoante ou corre de maneira externoante fazendo picos, o famoso HIIT treino intervalado de alta intensidade ou modalidades desse tipo você fazer o uso de 20, 25 gramas ao longo do dia ou seja, 5 gramas de manhã 5 gramas antes do almoço e assim por diante você consegue ter um efeito aí de reduzir o estresse oxidativo gerado pelo excesso, digamos assim, de exercício físico então você consegue aplacar um pouco o efeito inflamatório as interleucinas, as citocinas pró-inflamatórias ter um equilíbrio anti-inflamatório melhor no seu corpo uma recuperação muscular e tessidual mais acelerada e mais profunda então você pode se beneficiar disso e aí por isso, talvez atletas, jogadores entre outras modalidades de esporte pode fazer o uso de uma quantidade maior de glutamina para surtir um efeito aí de um controle maior de uma base, um suporte melhor para a saúde imunológica e entre, claro, vários outros benefícios que a glutamina pode trazer beleza, pessoal? uma outra dúvida uma outra pergunta que enviaram é se colágeno manipulado é bom para flacidez tissular e aí tem alguns nomes bonitos de alguma doença dá até vontade de você ter o problema de saúde ó, eu tenho flacidez tissular parece até algo francês, né? até algo de uma outra nacionalidade que te deixa mais de alto padrão, digamos assim mas, brincadeiras à parte colágeno manipulado ou não sendo de qualidade, sendo hidrolisado ou sendo tipo 2, colágeno de verdade sem aditivos químicos e tudo mais vai ser bom para qualquer tipo de flacidez para qualquer tipo de lesão óssea articular ou o que quer que seja porque independente de qual seja o tipo de colágeno ele vai agir tanto na saúde da pele do cabelo, das unhas, dos tecidos ou dos ossos, articulação, ligamentos e assim por diante a diferença é que o colágeno tipo 2 ele atende mais as necessidades ligamentares de articulação e tudo mais que o colágeno tipo 1 ou colágeno hidrolisado aí depende de como a empresa quer denominar o produto naquela embalagem ele vai atuar mais na saúde dos tecidos, né? saúde do cabelo, pele, unha, das mucosas e assim por diante então quando se trata de flacidez o colágeno tipo 2 pode se beneficiar a você também mas muito provavelmente o colágeno tipo 1 é mais reivindicado vai ser mais efetivo vai surgir um efeito mais rápido também beleza pessoal? então aqui são algumas das dúvidas que me mandaram na minha caixinha de perguntas se você não me segue lá no Instagram vai lá, deixe sua dúvida deixe sua pergunta ou até mesmo aqui nos comentários do vídeo e quem sabe a sua pergunta não se torne uma dúvida de um vídeo aqui no canal também se você não é inscrito, se inscreva no canal deixe seu like deixe nos comentários qualquer dúvida, temas de vídeos e compartilhe nos grupos de família porque as dúvidas aqui podem ser a resposta para as dúvidas de alguém que você ama para ajudar a transformar a vida das pessoas e para você ajudar a melhorar o mundo também tudo de bom para vocês e até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau